Atenção, a primeira vez fazendo os 6 pontos. Isabela, pode começar. Certinho, forehand na frente, parou no meio, forehand no meio, beleza, parou no meio, forehand no fundo, sempre de frente para a parede frontal, só na hora da batida que fica na posição certa, bem no meio. Meio, backhand, virou para o movimento do backhand, isso, beleza, para a primeira vez está excelente. Meio no backhand, só falta o último, para terminar no sentido horário. Backhand na frente, chegou certinho, termina no meio, volta de costas. Parabéns Isabela!